Bom dia aventureiros Mais um dia aqui em Cabo Frio Vai lotar no dia das mães Feliz dia das mamas Feliz dia das mamas Feliz dia pra minha mãe A gente ama mamãe É cheia, linda E me achou Enquanto прикurou E meio da a família Tem a guerra lateral Aug rien Somente Alcanzer Ap dial Obrigado.